Um amor de boate é tão passageiro Começa gostoso, mas acaba ligeiro Encontram-se as taças, tim-tim A conversa de sempre Quero você só pra mim Com pouca luz, a luz quase apagada Um piano dizendo coisas na madrugada Assim é o amor de boate Amor que é tão passageiro Começa gostoso, mas acaba ligeiro Quero você só pra mim Com pouca luz, a luz quase apagada Um piano dizendo coisas na madrugada Assim é o amor de boate Amor que é tão passageiro Começa gostoso É, mas custa dinheiro Um amor de boate Um amor de boate é tão passageiro Um amor de boate é tão passageiro O que é isso?